Todo mundo comeu, lavo a mão, todo mundo comeu, só eu não Quem nunca viu, venha ver, sete meninos comer Todo mundo comeu, lavo a mão, todo mundo comeu, só eu não Todo mundo comeu, lavo a mão, todo mundo comeu, só eu não Todo mundo comeu, lavo a mão, todo mundo comeu, só eu não Quem nunca viu, venha ver, sete meninos comer Você vai quebrar, né? Sete meninos comeu, sempre eu não Sete meninos comeu, quem nunca viu, venha ver Sete meninos comeu, todo mundo comeu, lavo a mão, todo mundo comeu, só eu não Todo mundo com o meu, só eu não Não, não, 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 não Não, não Não, não, não